A informação sobre Luiz Soares não é nada boa, tá, galera? Infelizmente, cara, a gente tem uma baixa aí, referente a uma... A gente esperava uma coisa hoje no andamento do Soares, mas infelizmente não aconteceu. Antes, galera, só quero lembrar, tá? Aqui é a live, aqui o vídeo é patrocinado pela Bet7k, a plataforma parceraça aqui do Noteg, a melhor plataforma de casas de apostas do Brasil. Lá você pode jogar em diversas modalidades de esporte, é incrível. E mais, vocês podem apostar aí, ó, R$77, apostando o valor cravado em R$77, vocês vão estar concorrendo a R$7.000 no Pix, isso até o dia 31, tá? Dia 31 ocorre o sorteio e vocês vão poder estar ganhando R$7.000 no Pix. A empresa é confiável, podem confiar, o link vai estar no primeiro comentário fixado, também pelo QR Code, vocês podem colocar o celular na tela, né, a câmera. Ou então, né, galera, vocês podem clicar no link que está fixado aqui na live mesmo para se cadastrar lá na Bet7k, parceiraça do canal, beleza? Lembrando que também vocês ganham até R$1.200 no seu primeiro depósito. É só vocês entrarem pelo link que está aqui no comentário, os 15 primeiros terão essa vantagem, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre agora o Soares, tá, galera? A notícia do dia sobre o Soares, que eu não estou nem acreditando, cara. Cara, seguinte, a negociação com o Soares deu uma travada. Olha, hoje vocês viram que está um silêncio, ninguém estava falando nada e agora começou a surgir, né? Deu uma silenciada aí na notícia, na negociação sobre Luizito Soares. E tem um risco, não vou dizer que é muito, mas tem um certo risco de não acontecer, tá? Tem um risco sim, galera. Cara, a gente já viu diversos, a gente já viu diversas negociações do Grêmio. A gente sabe que, por mais que é a direção A, a direção B, cara, não é questão de direção. É questão de negócio. Então, deu uma travada e tem um risco. Sempre se há um risco. E dessa vez não é diferente, tem um risco, tá? Tá muito difícil de compreender aí o que está ocorrendo de fato. Eu já falei com o Paulo Kalef, tá? Eu conversei com o vice-presidente do Grêmio, que ele tinha me dito que avançou, mas que ainda estão com alguns entraves. Tem algumas coisas para resolver. Eu não sei, eu não tenho como saber o que é ao certo. No momento que eu descobri, que alguém me passar, eu vou falar para vocês. Mas o que se há no momento é... Tem alguma coisa travando essa negociação. Tem um problema interno acontecendo. Tem um entrave muito grande, que é por isso que não está ocorrendo aí o avanço, que de fato não ocorreu o anúncio de Luizito Soares. Está tendo um intermediário brasileiro que está tentando resolver esses problemas aí encontrados entre Luiz Soares, seu advogado e o Grêmio. E, obviamente, os investidores, né? Os investidores que estão no negócio. Nesta sexta-feira, os dirigentes do Grêmio vão tentar aí uma nova conversa. Olha para vocês terem uma ideia. Eles vão tentar uma nova conversa com o jogador. Na sexta-feira, agora. Eles vão tentar conversar de novo para aí sim explicar algumas coisas, algumas circunstâncias ali. Não sei se é a questão do contrato, se é a questão de algumas cláusulas de algum ou alguns investidores. Mas eles vão sentar para conversar, para explicar algumas coisas que não está 100% ainda, tá? Para tentar convencer e para dar o andamento no novo contrato. Aí sim, com esse novo contrato, poderá ser assinado. Inclusive, os dirigentes podem ir até o Uruguai para conversar pessoalmente. Essa é a informação do JB Filho, tá? Que os dirigentes poderão ir até o Uruguai para conversar com o Uruguai, com o jogador. Porque, cara, o Grêmio está entendendo o quê nesse momento? O Grêmio está entendendo que é uma negociação que não pode não sair, cara. O Grêmio entende que é uma negociação que não pode não sair. Não existe mais a possibilidade de não sair. Depois de tudo que aconteceu, de tudo que foi falado, de toda a expectativa que está sendo criada, que foi criada, está sendo criada com nós, torcedores, o Grêmio entende que não tem como não sair mais essa negociação. E agora, tendo esses entraves contratuais, algumas exigências, o Grêmio entende que, cara, a gente precisa fazer de tudo para trazer esse jogador. E é por isso que o Grêmio pode levar alguns dirigentes até o Uruguai para tratar diretamente com o Soares, tá bom? Então, a resposta final, a resposta final deve sair sexta-feira, cara. Não deve passar de sexta-feira. Final de sexta-feira a gente deve ter o veredito. Ou o Soares vai vir, acertou tudo, é do Grêmio. Ou então, trava, já era, não, vamos tentar outro jogador. Entendeu? Ou então, ou acertou ou não acertou. Não existe um meio termo. Amanhã é para ser o dia decisivo. E é isso, é essa que é a real e a atual situação de Soares. E por isso que eu trouxe em uma live aqui para vocês, galera. Vocês estão entendendo a magnitude? Cara, o Grêmio não pode brincar com torcedor dessa forma, cara. Eu sei que não é culpa só do Grêmio, né, cara? Tem muita gente envolvida, tem investidor, tem o próprio jogador, tem advogado, tem intermediário. Então, tem muita gente envolvida, cara. Tem muita, muita gente mesmo envolvida. Ai, 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 cara, é, dá medo. Ó, Guilherme Conceição mandou um real aí pelo Superchat. Valeu, irmão. Muito obrigado aí, fortalece demais. Então, o Soares, né, galera, e o seu advogado espanhol, eles não gostaram de alguma coisa do contrato. E por isso que travaram, tá? Por isso que travaram aí as negociações. Então, a diretoria e o empresário brasileiro, que faz o meio campo, que é o intermediário, estão tentando solucionar isso. E na sexta-feira vai ser resolvido. Ou vem, ou não vem. É esta a informação da noite de hoje, de quinta-feira, do Soares. Tá, galera? Tchau, tchau, tchau.